Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte, mano Eu sempre começo o vídeo aqui alegre Menor tá aí, dá um salve Mas, cheguei pro título aí Eu vou mostrar pra vocês detalhes Vai ser um vídeo rápido rapaziada Menor chegou aí, tá querendo ajudar todo jeito, né Rapaziada, pra quem no canal aí não conhece o Menor Acompanha no Instagram lá Menor tá na resenha, filho Tá com nós aí, ajudando a lavar o carro Dá um salvinho Que é, se acompanha lá, arroba low world Rapaziada, dá uma atenção aqui, mano Eu vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe Já vou falar pra vocês já Na caixa de ferramenta aqui embaixo Olha isso aqui, como que ficou Ó Olha isso Olha isso aí Mano, olha a altura onde a água chegou Que isso, filho Os bancos, rapaziada, molhou os bancos Ó, dá pra vocês ver aqui a marca de molhado nos bancos Aqui Nossa Olha ali, mano No canto Rapaziada, o bagulho não é brincadeira não Ó O bagulho não é brincadeira, mano Dá uma atenção aí Isso aqui, rapaziada Tava cheio de mato, mano Ô, o teto do carro, só Isso é louco Mas, mano, a água chegou até aqui, rapaziada Olha até onde a água chegou aí, ó Olha lá onde a água foi lá em cima Olha aqui no console Dá uma atenção Mas, mano Três dedos que sobe Já jogava água aqui e tudo O bagulho é foda, mano Mano, o para-choque aqui Eu acho que tá de boa Na frente Questão de placa Pela altura que a água subiu aqui, ó Pela altura que a água subiu aqui Aqui na porta, mano A água tava aqui, assim, ó Aqui, rapaziada Aqui Mano, na hora que a gente viu lá Né, não? O bagulho tá louco Mas aí ele vai perguntar Por que você não tirou o carro na hora? Mano, fiquei em choque Fiquei em choque, rapaziada De ter molhado a turbina Estar com água lá na turbina Falei, mano Se eu ligar aquele carro lá Zoar tudo o motor Não teve nem reação, mano Isso aí é louco, mano Mano, a fita foi o seguinte A gente foi fazer uma resenha Por isso que eu falo Acompanha no Instagram Arroba Louro Aí o Jonas encostou o carro dele Caiu na frente A minha falou Coloca lá na frente Aí eu andei mais uns Uns que uns É, 20 metros 20, 20 metros Um 10, 15 metros 10, 15 metros Coloquei o meu Se eu coloco o meu carro Na frente do do Caio, mano Esquece A água ia chegar na altura do banco Porque, mano O carro do Caio Ficou daquele Você é louco Molhou o pólo de bateria lá atrás Que ele tem som Bateria Molhou tudo Tudo, tudo Eu coloquei o meu mais à frente A água, tipo assim Tava na descidona O carro do Caio Tava de frente pra descida Eu ia colocar na frente Ia ficar de frente também Eu coloquei mais um pouco Então a água vinha Desci Chegava lá no meio Ela já tava mais baixa Mas olha a altura Que chegou a água Pra vocês verem, mano Na hora que eu olhei no vidro Mano Eu vi a água, mano Juro Olhei no vidro As rodas do céu Têm água Eu falei Eu falei Mano Já era E eu e o Caio Desesperado Pai E os caras Não, não vai Não, não vai Ficou naquela Mano Mas vai, não vai Caio Não tira não Falei, mano Imagina se eu tô partindo Ela tem água Nessa turbina Dá pau no carro inteiro Graças a Deus A água abaixou Entrei no carro E bati Bati no carro Funcionou normal Fechou? Rapaziada Eu tô agradecendo, mano A todas as mensagens do Instagram Tô recebendo Bastantes mensagens Eu consegui no Instagram Isso ontem Acompanha lá Rúgula hoje Bastantes mensagens Tô agradecendo todo mundo Mano Muita gente querendo ajudar Muita gente Menor aí, ó Viu pelo Instagram Falou, irmão Seis horas Tô aí pra te ajudar Foi ou não foi? Você é louco, mano Muita gente querendo ajudar Olha isso aqui, ó Ó Olha isso aí Mano Muita gente querendo ajudar Você tá doido Tá osso Tenta achar a foto do carro do Caio Mano Fala pra mim Eu vou tentar achar a foto Do carro do Caio Pra vocês verem Mais ou menos Como ficou o carro do Caio Meu tá mais um pouco na frente Olha isso aqui Olha aí Mano O bagulho de chuva aí Não é brincadeira não Fechou, rapaziada? Mas não vai resolver, rapaziada Eu vou gravar tudo pra vocês Assim que eu for limpar esse carpete Fechou? Tem bastante gente querendo ajudar, mano Agradeço de coração A todas as mensagens que eu tô recebendo aí E é o menor que encostou aí A gente precisa arrumar um aspirador de água Provavelmente tirar esse bagulho daí Aí vambora, né, menor? Mita e macho Vamos pra cima Então, rapaziada Escreve com a nossa coisa aqui Descreve o seu malado Tamo aí Mano, gravei pra mostrar pra vocês Fechou? Tudo que tá acontecendo Se você quer saber Se você quer saber de tudo na hora É o Instagram, filho Então, macho Vambora Tchau Tchau Tchau